Olá meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Atelinha Menineteira e na nossa linha de hoje eu trouxe pra vocês esse macacãozinho, olha que gracinha esse macacãozinho de bebê no tema de Papai Noel, não é uma fofura? O molde dele eu vou estar deixando totalmente gratuito aqui embaixo na descrição assiste com bastante atenção no comecinho do vídeo que eu sempre falo como você baixar o seu molde como você abriu o seu molde, ok? Mas eu preciso que você assista com atenção o molde dele vai de 0 a 9 meses se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra receber as notificações e aproveita e compartilha com as amigas lembrando sempre de deixar um comentário aqui pra mim que eu adoro ler também agora bora aprender? bem, meus amores, na aulinha de hoje então eu quero fazer um macacãozinho temático já que a gente já está em clima de Natal, né? um bórezinho aqui, um macacãozinho de Papai Noel eu vou começar falando a respeito do molde o molde eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição do vídeo lembrando que agora os nossos moldes são brindes para quem assiste as nossas aulas completas por quê? Porque no decorrer da aula eu vou deixar anotado uma senha, tá? escrita em alguma parte aqui do vídeo, tá? vai ter uma senha escrita e você vai utilizar essa senha pra você abrir o seu arquivo na hora de descompactar sim, o arquivo vem compactado, tá? você precisa descompactar esse arquivo não adianta querer baixar no celular e abrir direto que ele não abre, tá, gente? ele precisa descompactar e eu deixo essa senha aqui, tá? no vídeo, escrita, tá bom? tem o passo a passo aqui embaixo na descrição do vídeo também pra vocês aprenderem como baixar o seu molde como abrir o seu molde só seguir passo a passo corretamente que vocês conseguem baixar tranquilamente ainda assim, se você quiser mais facilidade agora a gente tem o plano de membros, né? já no nosso primeiro nível de membros você tem acesso a todas as senhas inclusive de forma muito mais fácil pra você baixar o seu molde ele já descompactado, etc a gente já tá bolando muito mais facilidade pra quem é membro aqui do canal e é nosso apoiador, certo? então, todos esses moldes que precisam de senha vão estar disponibilizados de forma muito mais fácil na área de membros ou a senha e etc pra tá abrindo os arquivos, certo? vale a pena vocês conferirem aqui embaixo na descrição bem, baixou lá o seu molde deu tudo certo, ó? ele vem em etapas tá? a parte de baixo e a parte de cima tem a frente e costas eles são de tamanhos diferentes mesmo, tá gente? a frente e a costa pegou lá o seu molde aqui eu tô fazendo de 0 a 3 meses mas como eu falei ele vai de 0 a 9 meses tá? eu posicionei aqui o meu molde já grudadinho, né? posicionei o meu molde em cima do tecido e eu fiz com uma margem de costura ó tá? eu fiz com uma margem de costura de aproximadamente 1 cm aqui e 0,5 cm em volta eu fiz o mesmo também lá na parte de trás tá? deixei uma margem de costura de 1 cm e 0,5 cm nas outras partes tá? não recortei super rente eu sempre recorto um pouquinho sobrando tá? já deixei pronto também o cintinho esse cintinho aqui eu fiz de feltro a largura eu fiz de 4 cm 4,5 cm aproximadamente o cintinho que é esse modelinho aqui de fivelinho eu também fiz de feltro e a fivelinho eu vou tá deixando também o molde junto com esse arquivo do macacãozinho lembrando que esse macacãozinho não dá só pra Natal, né? vocês podem fazer ele em outros tipos de tecido porque eu tô utilizando cetim aqui, né? mas vocês podem fazer em outros tecidos também esse macacãozinho você pode fazer em tricoline você pode fazer em sarja brim, etc é só você ir testando na sua casa né? é que eu estou fazendo nesse tecido porque é um tecido de fantasia né? então daí a largura do cintinho vocês sempre fazem a largura não desculpa a largura pode ser a mesma, né? o comprimento vocês fazem no comprimento que é aqui, ó a largura da parte da frente do macacãozinho de vocês tá bom? cortou já pode colar com uma colinha de tecido pode costurar tá? pra já deixar pronta essa parte do cintinho já deixa recortado também essa parte da barbinha que vai aqui em cima, né? depois por último que a gente vai pregar os nossos botõezinhos aqui pra dar um charme tá? e agora a gente já vai pra parte de costura agora depois de cortar dessa parte vocês vão ter que cortar outra parte aqui só desse tamanho aqui, ó contornando aqui até aqui em torno de uns três dedos aqui pra baixo mais ou menos vemos, amores, ó eu já recortei como se fosse um topzinho pegando aqui essa parte eu coloquei eu coloquei meu macacãozinho cortado em cima do tecido e daí eu risquei e daí eu vim cortando notem que eu fiz até maior aqui, ó eu fiz ele um pouco maior tá? porque eu queria que ele sobrasse mesmo aqui pra não dar problema na hora de costurar tá? mas você vai fazer essa parte que parece um topzinho para os dois tamanhos você vai fazer também para o tamanho de trás tá? que ele é diferente do tamanho da frente tá? aqui na frente então você precisa fazer essa parte de topzinho aqui como se fosse um top pra parte de trás também antes da gente costurar porque a gente vai precisar costurar unindo frente com frente do nosso tecido toda essa parte aqui, ó unindo a minha frente com o meu forro tá? porém primeiro a gente vai ter que fazer uma barrinha nesses topzinhos aqui tá? então pode fazer uma barrinha dependendo do tecido que você estiver fazendo né? pode fazer uma barrinha assim dupla né? que a gente dobra uma vez dobra de novo ó dobra duas vezes e passa uma costurinha tá? você pode utilizar viés se você preferir um viésinho de tecido tá? fica a seu critério se você tiver overlock pra fazer esse processo melhor ainda né? então agora eu vou fazer esse processinho aqui na máquina e eu já volto certo? meus amores eu levei pra fazer lá a barra do meu topzinho que vai no acabamento de dentro do nosso macacãozinho mas antes disso eu preciso colocar os nossos itens aqui de fora tá? então já vim trazer nessa parte aqui antes que seja esquecido né? antes que acabe fazendo o outro antes de fazer esse a gente vai ter que achar aqui o meio primeiramente colocando assim o nosso tecidinho achando o meio dele pode fazer uma marcaçãozinha com giz aqui se você quiser achar o meio fazendo assim também você pode às vezes não vai ser exatamente o meio mas é aproximado pode marcar do outro lado também agora aqui pode sinalizar com giz pode fazer um pique aqui eu tô conseguindo enxergar então eu tô conseguindo posicionar certinho aqui pode pôr alfinete pode pôr clipe agora a gente vai colocar na marcação que a gente fez aqui vou colocar ela um pouquinho mais pra cima dessa marcação minha marcação tá aqui eu vou colocar um pouquinho mais pra cima ficou assim então agora a gente vai pregar esses pontos eu prefiro já fazer uma costura aqui unindo e fazer uma costura em volta dessa barbinha toda aqui pra unir com a nossa parte da frente bem meus amores ó eu fiz uma costurinha reta prendendo o cintinho aqui fiz uma costurinha reta em volta dele todo aqui ó prendendo também esse nosso detalhe da golinha aproveitei já fiz o barradinho que eu já tinha falado pra vocês na outra na outra parte fiz tanto na parte da frente né que é o acabamento daqui quanto lá das costas das costas já decidi trazer pronto pra mostrar pra vocês como ele tem que ficar tá ó vocês vão posicionar frente com frente no tecido de vocês o topzinho e vai fazer uma costurinha reta prendendo as duas partes em volta toda aqui ó aqui até aqui até as cavinhas aqui aqui você vai deixar em aberto tá aqui eu já filetei porque ele estava maior eu fiz uma margem de costura de um pouco mais de meio centímetro tá aqui se você quiser fazer um piquezinho nesses pontos nas partes arredondadas fica a seu critério tá vou desvirar aqui já pra mostrar pra vocês que essa etapa aqui de trás é igual tanto na frente pra trás se eu fazer a mesma coisa eu desvirei aqui eu tenho que arrumar bem essa minha parte aqui ó qualquer coisa dá pra levar num ferro né pra sentar a costura ou só ir alinhando com a mão mesmo porque a gente vai precisar passar um pês-ponto em volta dessa peça aqui então a gente vai prender agora onde ficou solta essas laterais a gente vai prender aqui vai fazer um pês-ponto em volta dele todo aqui ó até chegar do outro lado prendendo esse daqui esse meu forrinho aqui na minha parte de trás tanto na parte de trás quanto na parte da frente então vou vir aqui na minha parte da frente eu vou posicionar frente com frente aqui do meu topzinho lembrando que eu cortei essa parte maior né então eu vou virar na verdade pra costurar aqui tá porque eu gosto de cortar um pouco maior essa minha parte do forro pra não ter erro então agora é só fazer aquela costurinha aqui prendendo até o outro lado desvirar como eu acabei de mostrar pra vocês e rebater em volta dele todo bem os amores já fiz o pês-ponto em volta prendendo aqui também o forro como a gente tinha mostrado antes fiz nos dois lados o pês-ponto eu só não fiz aqui nessa parte da frente nessa parte da barbinha aqui mas o resto eu fiz aqui nele todo meus amores sobre a barrinha agora da peça de vocês se vocês quiserem vocês podem dobrar duas vezes como a gente fez aqui com esse detalhe aqui do forro né ou vocês podem fazer um viés branco aqui que eu acho que fica bem legal inclusive é o que eu vou fazer aqui tá eu esqueci de comentar isso com vocês poderia até ter feito já na hora de fazer a barbinha é que eu tinha esquecido que eu iria fazer ele com a parte branquinha que eu acho que ia ficar mais bonitinho tá pra o viés de tecido eu já ensinei a fazer aqui no canal inclusive como aplicá-lo eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos tá como é que eu faço essa parte do viés na verdade tanto você pode fazer ela na hora que você estiver costurando aqui essa barbinha no detalhe do macacão quanto depois que a gente fez esse fechamento aqui porque daí ele fica com essa parte da perninha inteira já junta a parte de trás e da frente você pode pôr o viés mas como eu tô só com os retalhinhos de viés eu não quero emendar eles que eu não quero que a emenda fique fora do lugar já onde vai ter as costuras então eu vou fazer assim vou fazer primeiro na parte da frente depois eu vou fazer na parte de trás meus amores ó eu prendi com uma costurinha reta o meu tecido aqui como se fosse frente com frente tá meus amores voltando aqui então nós vamos abrir eu vou puxar ele bem dessa forma aqui ó pra eu poder dobrar fazer uma dobrinha na parte de cima eu cortei com dois e meio mas se vocês acharem melhor dá pra cortar com três essa tirinha inclusive eu já ensinei a fazer viés de tecido aqui no youtube vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição eu vou dobrar essa parte aqui e vou jogar pra cá tá vendo eu fiz uma dobrazinha aqui no tecido e ó joguei pra dentro e daí eu vou passar uma costurinha certo pra prender esse viés é só passar agora uma costurinha reta aqui pra prender esses dois certo vou fazer isso em todas as partes das perninhas ok bem meus amores ó eu já coloquei o viésinho embaixo eu coloquei também já na parte de trás o viésinho nas pernas agora a gente vai usar o processo da costura francesa pra tá fechando esse nosso bórezinho ó nós vamos alinhar aqui avesso com avesso e vamos fazer uma costurinha aqui prendendo essas duas partes aqui também depois depois a gente vai fazer aquela pence e rebater eu não vou mostrar aqui porque eu já fiz um vídeo especificamente mostrando como fazer costura francesa que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo pra quem não sabe como fazer ainda certo então eu vou levar pra máquina e vou fazer a costurinha francesa nesses dois pontos aqui e aqui pra fechar o nosso macaquinho bem meus amores então eu terminei aqui a nossa costurinha fechando as laterais eu ia fazer rebatendo aqui mas eu olhei aqui por dentro pro meu tecidinho que é fininho o acabamento ele ficou bom e aqui por fora também ficou bom então achei desnecessário tá passando a segunda costura aqui que é pra rebater né pra segurar essa pence aqui como meu tecido é fino ele não precisou talvez fosse fazer com tecido mais grosso aí talvez precisasse agora aqui pra fechar a gente vai fazer uma costura francesa também aqui certo aqui como vocês podem ver ó vou até virar deste lado quando a gente vai fechando aqui essa parte de trás ó ela fica um pouco mais pra baixo aqui por quê? porque a parte da frente é mais cavada né o que a gente vai ter que fazer agora é encontrar ele aqui tá essas partes elas vão ter que se encontrar aqui ok é só a gente unindo assim e levando pra máquina faz a costurinha aqui francesa também se conseguir rebater rebate se não pode deixar do jeito que eu deixei aqui mesmo se o seu tecido for fininho ele não vai não vai ficar ruim tá bom então agora a gente vai fazer esse fechamento aqui ok como eu falei o vídeo tá aqui embaixo na descrição tá o vídeo da costura francesa ok agora vamos pra nossa reta final do nosso macacãozinho de natal meus amores então finalizei aqui com o mesmo estilo de costura que eu fiz aqui nas laterais que é a costura francesa mas fiz dessa vez sem rebater tá meu tecido é bem fininho setinho tá então achei não achei necessidade ok bem agora aqui a gente vai jogar pra frente e vai medir aqui aproximadamente onde você quer o seu botão porque lembre-se que o nosso fecho aqui é com um botãozinho de pressão então eu vou fazer o risco aqui ó aproximadamente aonde eu quero que dá em torno de um centímetro aqui ó depois do fim aqui ó na minha alcinha eu venho do outro lado aqui e meço mais ou menos na mesma altura ok bem agora notem que ele fica desse jeito mesmo assim com essa pontinha um pouco mais pra cá tá o que que eu gosto de fazer depois que eu preguei o botão de pressão aqui em cima eu marco apertando ele até fazer uma marcaçãozinha assim aqui e daí eu passo um gizinho aqui pra colocar o outro botãozinho tá enquanto isso eu também já vou colocar a mão mesmo os nossos botõezinhos brancos aqui que é aquele botãozinho de detalhe que eu quero colocar certo meus amores ó já coloquei os botõezinhos já coloquei nosso botãozinho de pressão vai ser por aqui que a mamãe vai vestir né macacãozinho no bebê olha que gracinha eu espero que vocês tenham gostado meus amores beijos eu aguardo vocês na nossa próxima aula e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma